Os 7 melhores jogos de vida real pra celular em 2022. Exatamente essa é a lista que a gente vai trazer aqui hoje, tá pessoal? Glória a Deus. Bom, eu sou o Lindário J, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui alguns jogos onde você pode trabalhar, conversar com outras pessoas, tá ligado? Criar seu próprio destino. Ou só trabalhar mesmo, sei lá. Ué! Bom, a maioria desses jogos aqui é jogo de mundo aberto, onde você pode estar simplesmente fazendo a coisa que tu poderia fazer na vida real, mas tu tá com preguiça de fazer na vida real e vem fazendo o jogo. Por exemplo, pegar uma moto e entregar gás. Na vida real é chato, eu sei que eu já fiz isso. Mas dentro do joguinho é mó da hora. Você vai lá e entrega... Entregar o gás pra Dona Maria, tá? E dar aquele... Pra Dona Maria, eita. Como é que é, rapaz? Mas bom, tem muito jogo top nessa lista e são vocês que decidem quais são os jogos que eu trago aqui, beleza? No último vídeo que eu fiz com gráficos realistas, vocês pediram muito pra eu trager... Trager... Caralho, tô com a inscrição boa, hein, mano? Parabéns, ó. Deixa o like. Vocês pediram muito pra eu trazer aqui jogos de vida real, então eu trouxe nessa lista e vocês decidem qual o próximo, beleza? Antes de mais nada, vai embaixo, deixa o like nesse vídeo, clica no like, beleza? E se inscreve no canal. Se o nome inscreva-se estiver vermelho, é porque você ainda não é inscrito. Então clica pra ele ficar de outra cor, menos vermelho, tá? Se inscreve aí no canal pra gente bater 1 milhão e 10 inscritos. Já nesse passo a passo aí de deixar, se inscrever, deixar like, vai nos comentários e comenta qual o próximo estilo de jogo vocês querem ver aqui, tá, mano? Vocês decidem. E o próximo estilo de jogo, próxima lista de top jogos aqui, vocês decidem aí nos comentários, tá? Vocês querem o que? Jogo de terror, jogo de carro, jogo de ação, jogo de mundo aberto? Decidam aí nos comentários, beleza? Comenta aí o estilo de jogo que vocês querem, tá? Então bora lá pra essa lista. Hoje eu vou explicar pra vocês bem especificamente. Por exemplo, eu vou mostrar o jogo, vou falar qual o peso dele, em que celular que roda, se é online, se é offline, beleza? Então eu baixei o jogo aqui no meu celular, gravei a gameplay pra vocês de primeira mão, tá, meus amores? Eu também tenho um canal, um canal secundário que é só pra jogos mobile, tá? Só conhecendo jogos mobiles irados, baixando o jogo, testando com vocês o canal J Jogando. Vou deixar o link na descrição pra você que quer conhecer esse canal, onde lá eu faço várias gameplays de jogo de terror mobile, jogos com gráficos irados pra mobile. Lá vocês vão conhecer muitos jogos, beleza? Então lá é o lugar certo pra vocês que querem ver a lista dos melhores jogos. Link aí na descrição do meu novo canal, fechou, meus amores? Bora lá pra essa lista que tá maravilhosa! E bom pessoal, pra começar aqui com chave de ouro, já vou botar aquele lá que eu falei pra vocês, do entregadorzinho de gás, tá ligado? Nesse joguinho aqui, rapaziada, você pode fazer muita coisa, muitos empregos, inclusive entregar gás, tá ligado? Entregar açaí, sei lá. Você aqui é um carinha que fica andando de moto pela rua, fazendo as paradas, tá ligado? Tem várias motos pra você escolher, tem várias coisas aqui no mapa pra você fazer, tá ligado? Você desbloqueia muitas coisas. Esse aqui é o Elite Motos 2, beleza? Ele funciona offline, tá? E ele pesa apenas 325 megabytes. Um simulador de vida real com motos. Esse é o segundo jogo da franquia Elite Motos, com várias melhorias e novos entretenimentos. Novas interações e animações. Como vocês podem ver, é um jogo mobile, é, é óbvio que é mobile, porque eu falei mobile. É um jogo muito bonitinho, muito levinho também, que vai rodar em todo o celular aí, rapaziada. E aqui você tem a missão de... A missão não, na verdade é um mundo aberto, onde você pode ficar explorando e também fazendo alguns trabalhos. Olha aqui, aqui eu vou fazer o do entregador de água, que foi o que eu citei lá no começo do vídeo. E achei o jogo. Olha a camisa do PSG aqui do Neymar, ó. Cai, cai, tá na jura, na panela, da verdura, da gordura. Aqui, ó, a gente pode botar o galão aqui na moto, tá ligado? E vamos entregar aqui pra Dona Maria. Cadê a Dona Maria? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Além desse emprego aqui, tá pessoal, tem muitos outros. Eu consegui fazer um aqui que era entregando o açaí. E o foco do jogo não é só ficar entregando não, tá mano? Tem muita coisa pra você fazer, dar grau, conseguindo novas motos e muito mais, tá ligado? Vamos entregar a água desse doido aqui, ó. E aí, senhor, tudo bom? Aqui a água aqui pro senhor, ó. A gente podia entregar gás, né mano? O cara que entrega água aqui na minha cidade entrega gás também. Mas é isso, rapaziada. Bora pro próximo jogo. Esse joguinho aqui é muito legal pra você se investir, passar várias horas jogando. E jogando é muito bom. É bom demais. Bora entregar desse cara aqui, ó. Só porque ele é gente boa. Ele tá muito gente boa aqui, ó. Olha como ele tá gente boa. Olha como ele tá de boa. Olha como ele tá de boa, cara. Meu Deus. Aqui, ó. Onde que é pra entregar essa água? Aqui, ó. Ó, o cara tem uma lanchonete. Vamos entregar aqui o gás pro cara, mano. Bora pro próximo. Cara, esse jogo aqui me identificou muito, tá mano? Porque um tempo atrás, mano, é aquela nostalgia, tá ligado? Há um tempo atrás eu gostava muito de jogar jogo de caminhão. Eu acho que pra mim, na minha opinião, eram os jogos mais dinâmicos, assim, mais de vida real, tá ligado? Porque as viagens eram bem grandes e parecia que você realmente tava rodando o mundo todo, o Brasil todo, tá ligado? Esse jogo aqui, rapaziada, é o Truck Simulator Ultimate, tá? Ele também funciona offline. Ele pesa 1,6 giga, beleza, rapaziada? Mas vale muito a pena porque além de você ser um caminhoneiro, você também tem uma empresa, tá? E você tem que administrar sua empresa com pessoas. Já vou mostrá-la aqui pra vocês. Vamos ver o que fala aqui, ó, o que os desenvolvedores falam. Você pode se tornar a maior empresa de caminhões de todos os tempos. Dos produtores de Bug Simulator Ultimate, jogado por mais de 300 milhões de jogadores, vos apresento o Truck Simulator Ultimate. Missões completamente realistas e experiências estão esperando por você. Estabeleça sua empresa, contrate funcionários, torne-se o rei das estradas enquanto viaja pelo mundo de ponta a outra, tá? Caraca, é muito da hora mesmo, mano. Como vocês podem ver aí, ó, nossa empresinha, os caras tá chegando pra entregar produto aí da nossa empresa, tá, mano? E aqui nós dando um rolezinho, ó a polícia ali, vamos pisar na polícia. Zoeira. Mas o jogo realmente é muito da hora porque além de você ter várias coisas pra administrar lá na sua empresa, você é o próprio caminhoneiro e você controla os caminhões, levando as cargas de ponta a outra, assim como eles dizem, tá, rapaziada? Esse jogo aqui é muito bom, muito perfeito. Você que quer um joguinho de caminhão, esse aqui é maravilhoso. Bora, vamos lá! Ah! Que lindo, cara! Cara, eu não podia deixar de falar dessa belezinha aqui, rapaziada. Esse aqui é o CarX Street, tá, mano? Ele pesa 2,5 giga em média, tá? Eu ainda não sei porque ele ainda não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Infelizmente, tá, rapaziada? Como assim, Jay? Por que você trouxe o jogo? Bom, eu trouxe esse jogo aqui simplesmente porque ele é magnífico. Lá no meu canal secundário, no Jay Jogando, eu tô fazendo muita gameplay dele e dizendo pra vocês como vocês conseguem jogar aí no Android, tá ligado? Como jogar no iOS e tudo mais, data que ele vai ser lançado oficialmente, quais celulares vão rodar, tá, mano? Esse jogo aqui, rapaziada, um jogo de carro com mundo aberto enorme no estilo de Forza Horizon, onde você pode jogar sozinho fazendo corridas pela cidade ou no modo online contra outros jogadores do mundo todo, tá? Nesse jogo você vai ter a melhor experiência com carro já lançado pra celular, mano. No momento, só quem tem iPhone tá conseguindo jogar ele, mesmo assim fazendo umas burlinhas, tá ligado, rapaziada? E quem tem Android, eu tô trazendo muitas informações dele lá no meu canal secundário de quando vai estar lançando, tá? Ele ainda não foi lançado pra Android, mas em breve ele tá aí, beleza, rapaziada? Bom, bora pro próximo jogo e você que quer saber mais sobre o carro X Street, cola lá no canal Jay Jogando que eu vou deixar aí na descrição, fechou? Ué? Mais um joguinho nostalgia aqui que eu curto demais, tá, rapaziada? Que é o The Sims. Esse aqui é o The Sims Jogue Grátis, exatamente. Esse é o nome do jogo, tá, rapaziada? Aqui no The Sims, você que não conhece, eu acho que você já conhece o The Sims, né, rapaziada? Você vai cuidar do seu personagem. Nesse aqui, em específico, você vai cuidar de vários personagens, tá, mano? Você vai administrar a cidade e vai cuidar também dos seus Sims, tá? Que são os personagens, tá? Eles são chamados de Sims. Vamos ver o que a empresa fala aqui pra vocês entenderem direitinho, tá? Dos criadores de The Sims, vem uma experiência completa no celular. Aumente a cidade para expandir a comunidade e crie uma cidade inteira com seu próprio estilo. Personalidade e sonhos. Complete objetivos para ganhar dinheiro e receber recompensas. Mantenha seus Sims felizes e assista-os enquanto você ajuda a ter uma vida divertida e satisfatória. Bom, como vocês puderam ver, você vai ter que cuidar aqui do seu cinto, fazer uma... Fazer vida, é a vida deles, tá ligado? Você vai cuidar da vida deles, cada um com sua casinha, cada um com suas plantinhas. Você vai arrumar namorada para os seus personagens, tá ligado? E é basicamente isso. Esse jogo aqui é muito divertido para você passar horas e horas jogando, tá? Realmente é um jogo muito da hora. Infelizmente, ele só funciona online, tá, mano? Online, ele pesa aí 1,8 gigas, mas vale muito a pena e é muito fluido. Roda lisinho em qualquer celular. Aqui é a cidade que para a gente cuidar, ó, a gente começa só com a casinha aqui e depois a gente vai mudando mais Sims para cá. E cada Sim que vem para cá, você mesmo que modifica ele, faz ele ficar bonitinho, faz ele ficar grandão, pequenininho. Você que vai fazer todos os personagens da cidade, tá bom, pessoal? Rapaziada, esse aqui é um joguinho brasileiro, tá? Ó o Bado Seu Zé ali, ó o Bado Zé, ó o Bado Zé, moça! Esse joguinho aqui é brasileiro, tá? O nome do jogo é Rebaixados Elite Brasil, tá, mano? Ele funciona assim, offline, tem como jogar online, offline. Ele pesa aí 626 megabytes, ó o passinho. Vai no passinho do Romano, mas aquela sarrada não há. Vai no passinho do Romano, mas aquela sarrada, sarrada... Cadê o carro, cadê o carro? Esse jogo aqui é um jogo de carro rebaixado, tá, mano? Onde você... Ih, eu peguei um carro que não ficou muito bonito não, hein, mano? Selecionei esse Camaro aqui, ó. Hum, combinou muito com o JJ não, hein, mano? Achei ele meio feio, hein? Achei que ia ser o hype, tá ligado? Mas tem vários carros nesse jogo aqui pra você estar escolhendo, tá, mano? Inclusive, rebaixar os seus carros, tá? Exatamente. Você consegue rebaixar os seus carros, botar ele no chão. Tu tem que ter piloto. Ixi, nada a ver, mano. Mas realmente o jogo aqui é muito bom, tá? Rebaixados Elite Brasil é um jogo de carro rebaixado inspirado no Brasil. Onde você pode personalizar o seu carro e personagem, tá, mano? Rebaixa o seu carro até o chão. Essa câmera aqui em primeira pessoa aqui dentro do carro, muito lindo. Olha o detalhe desse jogo. Olha que absurdo, olha que absurdo. Eu não gosto de usar essa câmera aqui, mas nesse jogo tem um diferencial. Não sei, parece que você está dentro de um carro de verdade. Olha que da hora, mano. Olha que da hora. Olha a física do jogo, mano. Esse jogo aqui é muito bom, rapaziada. Muito pra vocês, vale muito a pena vocês jogarem, tá? Ah, lembrando, os jogos estão aí na descrição na ordem que apareceram aqui no vídeo. Ou seja, o primeiro é o primeiro jogo, o segundo é o segundo jogo que apareceu aqui no vídeo e assim por diante, tá? Olha como vocês podem ver aqui, tem vários carros pra gente estar comprando. Tem aqui o Saverin, tem aqui as estradas. Tem muito carro brasileiro aqui. O jogo foi inspirado no Brasil, então por esse motivo tem muito carro brasileiro. Pode trocar de roupa, rebaixar seu carro, modificar seu carro, pintar seu carro, fazer de tudo. Tá, meu pivete? Bora pro próximo. One State RP. Mano, eu fiz um vídeo exclusivo desse jogo aqui. Esse aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos melhores, se não o melhor jogo de RP mobile, tá, rapaziada? Exatamente. Eu fiz até um vídeo exclusivo desse jogo aqui, tem um vídeo exclusivo desse jogo aqui no canal Lendário J, beleza, rapaziada? Só procurar aí nos vídeos aí que tem um vídeo desse jogo aqui que ele é maravilhoso demais, tá, rapaziada? One State, ele é um jogo online aí, um jogo meio que de RP, tá ligado? Ele pesa 1,3 gigas. Bom, bora lá. One State é o primeiro jogo de roleplay com mundo aberto e mais de 500 pessoas online no mesmo mapa. Podem haver mais de 500 pessoas no mesmo mapa, exatamente, rapaziada. Isso é muito bizarro, é muita coisa, tá ligado? É uma experiência totalmente nova, quando toda a cidade é composta por jogadores reais. Mergulhe nesse simulador de vida com infinitas possibilidades. Aqui você vai encontrar o modo de roleplay, um enorme mapa aberto, facções, muitas oportunidades e carros incríveis. Cara, não tem como descrever o One State e RP em palavras, tá, porque o jogo literalmente tem possibilidades infinitas. Ou seja, tu faz o jogo de um jogo de tiro, tu faz o jogo de um jogo de carro, tu faz o jogo de um jogo de vida real, de trabalho, tá ligado? Então tu faz tudo dentro do roleplay, tá ligado? Dentro do One State. Aqui você pode trabalhar de taxista, eu peguei o emprego de taxista aqui e a gente vai buscar o nosso táxi ali, ó. Ó o táxi do pai. Eita, mano, é muito, muito, muito bizarro, é muito bom, tá ligado? E toda a cidade, ela é composta por jogadores, então tudo que você faz tem jogadores, tá ligado, mano? Se você quiser conversar com as pessoas, você conversa, se você quiser fazer amizade, você faz. Você consegue entrar na facção de outras pessoas, você consegue entrar em gangues, polícia e muito mais, tá? Entrei aqui no táxi, tô esperando um chamado aqui, ó. Mas é o Ubizinho, ó. Eita, DJ Peilão da Pia, esse menino. Ó lá, ó, aceitei, vou aceitar o pedido aqui, ó. Aceitei, agora a gente tem que buscar o passageiro. É literalmente isso, esse jogo aqui não tem como descrever com palavras, porque o jogo é realmente enorme, tem muita coisa pra você fazer. Vale muito a pena, tá? Tem um vídeo aí no canal específico sobre ele, beleza, rapaziada? Vou deixar a thumb aí pra vocês encontrarem aí no canal, beleza? É essa capa aqui, ó. Bora pro próximo. É só bagunça. Bom, mais um joguinho que lembra muito o RP aqui pra celular, tá, rapaziada? Que é o Vice Online, tá, mano? Inclusive, eu tô gravando também lá no meu canal secundário, o Jay Jogando, que tá aí na descrição pra vocês, tá? Esse jogo aqui, rapaziada. Aqui nesse jogo você consegue fazer várias coisas, mano. Você consegue conversar com outras pessoas, você consegue dar um rolezinho de carro legal, fazer várias missões aqui no mapa. E o melhor de tudo, rapaziada, entrar em facções, tá ligado, meu pivete? Bom, Vice Online é um dos inovadores jogos de RPG e mundo aberto online. Se você gosta de jogar jogos de mundo aberto online, vai amar esse jogo. Explore o mundo de uma cidade grande, como Los Angeles ou Miami. Então, pegue o carro que você gosta e faça um passeio espetacular. Convide seus amigos em um dos mais novos jogos multiplayer online. Trabalhe juntos e conquiste a cidade. Mano, realmente esse jogo aqui é muito da hora, eu curto bastante. Eu tô trazendo várias novidades dele lá no canal secundário, beleza, rapaziada? Segue lá, cara. Segue lá, não custa nada. Já deixou o like nesse vídeo aqui? Já deixou o like? Deixa o like, pô. Se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Tem muita coisa pra você fazer. Tem trabalhos, tem vários tipos de trabalhos, tá, rapaziada? Tá chegando uma atualização nova aí também, que vai ser muito da hora. É basicamente isso, tá, rapaziada? Bom, os jogos que eu deixei aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar aí na descrição pra vocês, na ordem que aparece, beleza? Por exemplo, o primeiro jogo que apareceu aqui, o primeiro jogo que eu mostrei pra vocês, vai ser o jogo número 1 da descrição, beleza? O segundo, número 2. Esse aqui vai ser o número 7, entendeu, rapaziada? E assim por diante, tá, mano? Olha o carrão que a gente tem aqui no game. Eita, DJ, apelão, menino, ó. Ó, ó. Rapaziada, agora eu quero que vocês comentem aí, tá, mano? Pra mim, por favor, de coração, comentem pra mim o jogo que vocês querem ver aqui no próximo vídeo, tá? Na verdade, o estilo de jogo, a lista de jogos que vocês querem ver aqui no próximo vídeo. Jogos de terror pra mobile, jogos com gráficos realistas, comentem aí, porque a opinião de vocês é muito importante, tá? E vocês que gostaram desse vídeo, assistiram até o final, vai nos comentários e comenta. Jogo de vida real. Só quem assistiu o vídeo até aqui, comenta jogo de vida real. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, de coração, Deus abençoe todos vocês, falou e fui!